Você certamente já ouviu falar de certas pessoas que têm o corpo fechado. Pessoas que são protegidas contra todo o mal. Como isso acontece? Através de processos que interferem diretamente na mente da pessoa, fazendo com que ela crie um escudo energético ao seu redor. Várias técnicas são usadas, religiosas, mágicas. E nós criamos para você uma que é muito fácil de se fazer, que vai criar um escudo de proteção ao redor do seu corpo, que protegerá você física, emocional, astral, energeticamente. Basta que faça com intenção. Trata-se de o corpo fechado. Saindo da doutrina da tradição, saindo de dentro das escolas de magia, transferindo para uma linguagem que provoca na mente interna alterações significativas, nós criaremos ao seu redor uma capa, uma esfera de proteção, que impedirá a penetração do mal. Funciona. Acredite. É possível. Como eu sempre digo, faça e verá.